MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mimis.car Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Para quem não sabe, tá galera? Tá novo aí no canal. Nosso canal mostra miniaturas e carros. Então temos projetos de carros, lojas de miniaturas, temos também encontros de carros. Então tem muita coisa legal aí no canal. E hoje estamos aqui na loja O Mundo das Miniaturas. A maioria da galera conhece aí. Se eu não me engano, foi a primeira loja que eu mostrei aí no canal. Pela primeira vez. Os primórdios aí, né? Tal vídeo aí. A gente até bem tímido, mostrava só, né? Então bem legal. Então acompanha aí. Tem várias miniaturas aqui que eu vou mostrar para vocês. E a galera da Volkswagen aí, da Vox Gru. Galera, tem uns Fusca escala por 18, a coisa mais linda. Tem Gol GTI. Só que o Gol GTI, ele tá para a parte de leilão, a qual eu vou estar conversando com o Luiz aqui, o proprietário da loja. Ele vai estar explicando direitinho para vocês. Então vamos dar um giro aí na loja, que tem muita coisa legal. Acho que vocês já viram aí na introdução. Meu, é uma loja, se eu não me engano, de 1.300 metros quadrados, galera. Tem muita miniatura aqui, todo tipo de escala. De 1 por 64 a 1 por 18, aí 1 por 8. Então tem muita coisa bacana aqui, galera. Vamos lá, vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Só para vocês darem uma olhadinha aqui na escala 1 por 18. Olha só que legal. Rapaziada, galera aí da Vox Gru. Olha só, rapaziada. E é muito legal, né? A galera tem mania de colocar as miniaturas junto com os carros. Quem sabe você olhando aqui, você não vê um fusca da cor do seu, ó. Já liga aqui para a loja e já encomenda. Combi, ó, que bacana. Todos escalam por 18, rapaziada. Eu vou deixar o endereço da loja aí, tá na descrição, abaixo do vídeo. Então vai estar o endereço, telefone para contato. Vai estar tudo aí na descrição, abaixo do vídeo. Vamos lá, vem que tem muita coisa legal. Ó, as motos escalam por 18, ó. Ferrari. Olha esses caminhões que legal. Galera, olha essa carretinha aqui com a scanner. Isso que eu estou mostrando para vocês, escala 1 por 18, tá? Aqui, se eu não... Achei que isso aqui é 1 por 24. Olha que legal. Isso aqui é um Verona, né? Então, quando teve a mudança em 1994, se eu não me engano. Olha só que bacana, galera. Esse aqui é raro, hein? Esse é bem raro. Escalam por 24 aí, ó. Ou é um pouquinho menor a escala, mas está aparecendo escala 1 por 24, essa daqui, ó. Escalam por 18. E essa daqui que eu vou mostrar agora para vocês, galera. É um Gol GTI. Se eu não me engano, ele é feito de resina, tá? Ou é de ferro. Vou ver direitinho aqui, depois eu pergunto para o Luiz. Mas ele está para leilão. Então, eu vou pedir para o Luiz estar explicando para vocês aqui. Como que funciona o leilão. Como que é a procedência. Para vocês... Ah, meu, gostei desse Gol GTI. Como vocês fazem para participar do leilão? Muito bacana. Então, eu vou falar com o Luiz aqui, ó. E aí, tudo bem, galera? Joia? Luiz, explica para a galera, se elas quiserem participar desse leilão aqui. Viu uma miniatura e quer participar do leilão. Como que ela faz? Então, nós temos uma plataforma. Chama www.outrasepocas.com.br Depois você põe a descrição ali. E a maioria dessas miniaturas 1.18 que você filmou. Elas vão estar a leilão agora nesta sexta-feira. Quinta e sexta, né? Amanhã e sexta. Não sei se o vídeo vai ao ar já. O vídeo vai para quinta-feira. Quinta, então dá para participar. Quinta e sexta à noite. Então, aqui temos peça. Por exemplo, esse GTI, ele custa na faixa de 700, 800 reais. Lá no leilão, o lance mínimo é 200 reais. Então, se ninguém der mais lance e uma pessoa for lá e der o lance por 200, ela arremata. E fora esse, nós vamos ter quase 100 peças dessa 1.18, tudo no leilão. A partir de 150, 200 reais os lances. E a maioria das peças custam entre 700, 800. Tem até peça de 1.000 reais, que o lance mínimo é 200 reais. Então, vale a pena participar. Tem que entrar, se cadastrar e aí consegue dar os lances lá. Legal. É isso aí, rapaziada. Valeu. Entenderam direitinho. Se interessou por uma dessas miniaturas, vai lá, se cadastra, participa do leilão. Então, você pode arrematar, já pensou, por 200 reais uma peça custa 800, aí 1.000 reais, né? Vale a pena, vale a pena. É isso aí, obrigado, Leandro. Valeu. Vou mostrar para vocês aqui agora, galera. Olha só. Golzinho. Esses golzinhos de resina ou é metal? Sim, são de resina, né? É que, galera, são tão perfeitos que parece que é de metal, mas é resina. Olha só esse daqui. Esse é o clássico do GTIs, né? Olha isso, rapaziada. A pessoa, se você adquirir uma peça dessa por 200, ou que seja por 400 reais, galera, vale muito a pena. Olha isso. E tem outras aqui que eu vou mostrar para vocês. Que vai para leilão também. Vou estar mostrando para vocês. Olha só que legal. Cadetão. Olha só o Santana, que top. Olha essa Brasília. A galera aí que tem Brasília, que vai para os encontros, olha que legal. Olha o Pejozão. Rapaziada. E tudo isso daí vai estar para você adquirir através do leilão. Vale muito a pena. Escala 1 por 18. Olha o Palio. Focus, galera. Olha só que top. Tudo escala 1 por 18. Olha essa limoncinha. Tamanho da garota. Vou até pôr do lado aqui para vocês olharem. Olha só isso. Escalam por 18, viu rapaziada. Então é isso aí. Vale muito a pena. Agora vamos lá mostrar a loja para vocês, as novidades. E fiquem atentos aí. Participa lá no Instagram. Loja é o mundo das miniaturas. Lá vai estar sempre mostrando as novidades da loja. Tudo que a loja tem de novo. Então aproveita. Já acessa o Instagram deles lá também. É isso aí. Vamos ver a loja que tem muita novidade. Faz um tempinho que nós não viemos aqui. Então tem muita coisa legal para mostrar para vocês. Olha só que legal, rapaziada. Os capacete para quem curte. Está na faixa de 150. Cada um. Olha só. Quem gosta de estradinha da Fiat. 150 também. Aqui já é escalão por 32, olha. Olha que bacana. Escalão por 43. 1 por 32. Aqui, olha. 1 por 43. Rapaziada, tem muita coisa aqui. Olha só que legal esse. 1 por 32. 1 por 43. Tem muita coisa aqui, rapaziada. Vou tentar mostrar o mais rápido possível. Porque tem bastante miniatura. Olha o escalão por 43. Nós temos esse aqui, né? 1 por 32. 1 por 43. Olha o astrão vermelho, rapaziada. Que bonito, que bonito. Olha, Melina. Muita coisa bacana. Esses daqui é 1 por 18, né? Que é o kart. 1 por 32. 1 por 32. 1 por 32. 1 por 32. 1 por 43. É que tá valendo mais uma graninha. Esses daqui não tá o preço, tá, galera? Mas aí é só vocês ligarem aqui. O pessoal informa. Fala que viu no canal no indies.car. Bora lá ver mais coisas. Aqui é a parte do Hot Wheels usado, ó. Tá 10 reais cada um. Galera, vocês vão dando pause aí, olhando. E como tem muita coisa, o vídeo vai ficar muito grande. Então eu preciso correr aqui. Pra não ficar com muito tempo de vídeo. Mas aí vocês vão dando pause aí, olhando. Tem uns bonecos, ó. Tem um corte. Tem as bancadas. Dos Hot Wheels. Tá saindo aqui por 15 reais, ó. Olha os bonecos aqui, ó. A vitrine. Esse daqui, meu seguro, tinha um desse daqui, ó. Chama cristaleira, né? Tem muita coisa legal. Aqui é a parte de nicho, rapaziada. Então vem de nicho também, ó. Pra quem quer, pra tá colocando suas miniaturas na parede. E a parte de nicho aí. Muito legal, né? Aqui temos mais bancada, ó. Os Hot Wheels. Aqui é o fundo também. Aqui tem uma parte de brinquedo. Aqui mais... A Califórnia. Aqui é tudo escala 1 por 64, galera. Essas que eu tô mostrando pra vocês, tá na faixa de 60. São mais exclusivas. Tem umas que abrem as portas. Então, vale mais uma graninha, né? Aqui tem a ala das motos. Olha só que legal. Esse aqui. Essa deve ser 1 por 8 a escala. Grande a moto. Ou 1 por 12. Deve ser 1 por 12 esse aqui, rapaziada. Escalam por 18, ó. Essas aqui estão na faixa de 500 reais, galera. Aqui já tá 800. Aqui 550. Tem uma variação aqui dos preços. Essas aqui... Deixa eu olhar aqui. Pera aí, rapaziada. Olha, se eu não estou errado aqui... Tá bem apagado aqui. Mas... Acho que tá na faixa de 800 reais. Só que é da Burago, tá? Escalam por 18. Essa aqui tá 400. Aqui tá variando, galera. Entre 400 a 500. Escalam por 18. Dá mais, Tom. As escalam por 18. As bicicletas. Carlos Maurício gosta. E Carlos Maurício. Rapaziada, tem muita coisa aqui. Aqui não tem jeito. Você vai mostrar a loja. O vídeo vai ficar grande. Mas vale muito a pena. Muita miniatura. Aqui também tem escalam por 43, ó. Só esse fosquinho aqui lindo. Aqui mais escalam por 43. Aqui também tem variação, tá, galera? Tá 100, 150. Dependendo da miniatura, tá até 300 reais. Dependendo do estilo da miniatura da escala 1 por 43. Olha só, olha que bonito isso aqui. 150. Essa aqui é... Essa aqui é... Ela tá personalizada. Olha a rebaixada. Muita coisa bacana, rapaziada. Aqui já é... Aqui já é escala 1 por 24, ó. Aqui já escala 1 por 24, ó. Tem até peimbulinho, ó. Quem não gosta? Olha só que bacana, ó. Rapaziada, aqui tem de tudo. Avião, ó. A galera curte avião. Escalam por 24. Aqui tá 320. Aqui já tá 420. Uma variação aí, galera, os preços. 120, essas daqui, ó. Escalam por 32. Essa tá 180. 180. dos Velozes Furiosos, escala 1x32, 1x24 na faixa de 300, 1x24 essa aqui tá 80 300 essa aqui tinha o seu enxergue 120 essas aqui tá 120 300, 300 300 aqui também quase a coleção completa aqui galera os caminhões ó, pra quem curte esses aqui não tá com preço aqui tá rapaziada então se gostou de algum vem aqui na loja ou entre em contato pra saber os preços isso aí as miniaturas temáticas ó, de filme boneco, tem muita coisa galera escala 1x24 tá na faixa de uns 350 250 250 250 aqui temos mais escala 1x43 1x43 essas daqui eu já não sei o que é tá tampada né deixa eu ver, ah é a Fórmula 1 do Ayrton C bacana hein rapaziada olha essa daqui que raridade isso aqui tudo aqui essa parte que eu tô mostrando pra vocês é 1x43 olha essa aqui olha essa aqui tá 250 200 200 200 é aquilo lá rapaziada tem variações de preço ó 100 então as vezes é bom você viu gostou dá uma ligada vê direitinho vem até a loja olha o nosso astrão o ônibus ó que legal esses ônibus eu não lembro qual a escala ah tá aqui ó 1x72 bem diferente essa escala hein galera esses aqui deve ser 1x64 1x43 por aí não é é eu acho que é 1x43 aqui não vai ter identificação aqui aqui ó tá 70 tá 70 pau esses ônibus esses aqui tá esses aqui tá esses aqui tá 200 200 os caminhões os caminhões aqui ó que legal quem curte instrumento ó criaturas dos instrumentos ó aqui tá 130 120 120 70 esses daqui ó quem tá procurando ó tem aqui ó que legal o logos 150 até que não tá ruim o preço agora tem aqui dá pra ser um volkswagen na collection e aqui é escala 1x32 rapaziada tá saindo por 60 pila e aí tá e aí e aí e aí e aí rapaziada, aqui é a parte só de miniaturas policiais, corpo de bombeiro, estão na faixa de 200, tem essas daqui ó, escala 1x18, 1x24, 1x43, não, isso aqui é 1x32, isso aqui. Aqui escala por 18, aqui é o site. É isso aí rapaziada Nós mostramos Praticamente tudo Tem muita coisa aqui A gente mostrou meio que por cima Mas que nem que deu pra vocês Ter uma noção, ver as novidades E é isso aí Gostou, vai estar tudo na descrição Abaixo do vídeo Entre em contato com a loja Tem um leilão Que você pode adquirir as miniaturas Então aproveita A loja, vou deixar o endereço aí abaixo Na descrição Todos os dados, telefone Vai estar tudo aí na descrição Abaixo do vídeo É isso aí galera, ficou com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau, fui